Marco Cesarino é co-fundador da Embraer X e o responsável por todo o ecossistema da América Latina. Além de tudo, é meu amigo. Marco, obrigada por estar aqui com a gente. Uma delícia conversar com você. Eu vou começar pedindo para você explicar para quem não sabe o que é a Embraer X ou a Embraer X. Muito grato. Sempre bom a gente estar junto, Cris. Bom, a Embraer X, a Embraer X é o braço, a empresa de inovação disruptiva da Embraer. A gente criou justamente para conseguir expandir os nossos limites. A gente já faz avião, já inova, mas a gente viu que precisava se conectar com o mundo de uma outra forma. Então a gente olha novos negócios, novas oportunidades de mercado para além do core business. Então é isso que a Embraer X promove dentro da organização. Esse cantinho da inovação disruptiva. Essa falta da inovação disruptiva. E vocês estão aqui com um stand que está muito focado no carro voador. O que é esse carro voador? Ele de fato é um carro? Não, é um carro que não tem roda. Mas popularizou como táxi voador, carro voador. E foi muito do movimento que surgiu lá com a Uber, quando a Uber lançou a Uber Elevate. E aí virou o movimento do carro voador e tal. Mas no fundo o nome técnico é Invitol, que é um veículo de pouso e decolagem vertical, que vai transformar a forma de mobilidade das cidades. Então é sobre isso, esse veículo 100% autônomo, 100% elétrico, vai nascer para transportar quatro pessoas com um piloto no começo e depois autônomo mesmo, para que seja mais uma opção de transporte nas cidades. É como se fosse um serviço de táxi aéreo, a gente pode dizer assim? Vai ser um serviço como o Uber, que você pega ao invés de pegar o patinete, ao invés de pegar o carro, você teria essa opção de modal para fazer voos curtos, para ir para o aeroporto, para ir para uma reunião importante, substituindo todo aquele trânsito que a gente está acostumado. Então a lógica do Invitol é para resolver o problema da mobilidade urbana. Então a gente fala, todo mundo pergunta, mas quanto de distância que voa e tal? Mas a lógica é a do tempo, porque a gente está devolvendo o tempo de volta para as pessoas. Então a gente substitui congestionamentos de uma hora por voos de 7 a 15 minutos. Existe algum empecilho aí no meio do caminho? Quando isso de fato vai começar a acontecer? Quando eu vou poder entrar nesse e-volte e fazer ali o meu caminho? É. Olha, é uma corrida, inclusive o Daniel vai falar daqui a pouco sobre isso, é uma corrida, muitos players nessa corrida. A data da IVE, que é a empresa que a Embraer spinou for, é em 2026. Uau, está perto, hein? Está perto, os primeiros voos, mas é todo um sistema que precisa evoluir junto, porque o principal imperativo é a segurança. Então não é só sobre o veículo, é sobre o sistema que certifica, é sobre o controle de tráfego aéreo para que possa transportar pessoas com segurança nas cidades. Como você vê o futuro dessas tecnologias? A gente está vivendo uma era de superciclos da tecnologia, com várias tecnologias ao mesmo tempo. Tem muita gente até que se assusta em relação a isso, quando a gente fala até de inteligência artificial generativa. Como você enxerga esse futuro e o uso da IA cada vez mais e chegando cada vez a mais gente? Olha, Cris, na verdade a gente tem visto a tecnologia exponencializar já há um certo tempo. A inteligência artificial já é algo que já está nos nossos aviões, nos sistemas embarcados. Agora a generativa traz essa transformação de pensamento, até do papel do ser humano e tal. Como a gente vê, a gente tem acompanhado muito o pé no chão para a gente conseguir entender o que de prático a gente traz. Então, por exemplo, o copilot assistido, que vai ser um AI copilot de verdade, não copilot da Microsoft, mas o copiloto, ele é um copiloto, passível de ser um copiloto por inteligência artificial e generativa também no futuro. Tudo isso a gente vai entendendo os possíveis caminhos da tecnologia. A gente tem os verticais de inovação, onde direciona as nossas prioridades de atenção. Porque no fundo, o que é mais limitado em todas as organizações é a capacidade de atenção, para a gente não se distrair. Então a gente tem colocado bastante o pé no chão. A inteligência artificial é no centro do que a gente estuda, mas também, por exemplo, cibersegurança. Que anda junto. Que é fundamental. Que é fundamental. Então, a Embraer, inclusive, adquiriu a empresa de cibersegurança, a Tempest, a maior aqui do Brasil, porque a gente entende que o avião se torna cada vez mais software. Você vai no avião hoje, inclusive te convido para visitar lá, não tem mais cabo. Você não vê mais igual era antigamente. O cabo que você mexia, balançava a asa. É tudo software, atuadores. Então, esse mundo precisa de ser alavancado pela inteligência artificial, pela cibersegurança, que são ciência de dados. O avião é uma plataforma de dados. Sim. Então, tudo isso anda junto. Eu acho que a gente é bem pragmático nesse aspecto, para não se distrair. Porque tem muita coisa que ainda está no hype, está na curva. Então, basicamente, a gente faz dessa forma, sabe? E também, algo que é muito importante, não adianta você ter IA generativa por ter. Você tem que resolver uma dor, é óbvio. Tem que ter um motivo, um propósito, um objetivo para aquilo. Exatamente. E também tem que preparar as pessoas para os superciclos. A gente está vivendo, a gente está tentando se entender como ser humano no meio disso tudo. Na organização é a mesma coisa. A essência humana tem um papel de protagonismo fundamental na criação. A gente ouviu lá no South by a Ada falando da essência humana, da nossa capacidade de criação, de se conectar com o que é natural. A gente é o natural. Então, isso é importante a gente não se distrair, para entender o que vira a favor do ser humano e aplicado na nossa tecnologia final, que é o avião, ou o Ivitol, que é a nossa vocação da Ibraera. Maravilha! Muito obrigada! Delícia de conversa! Valeu!